Cadê o pessoal? Eduardo. Valtirene, Cátia Sirene, a Yara dos Caçulas, o Denéfios, Eduardo, a Enza. Quem mais? Me ajuda aí, gente. Quem tá aí mais? Vamos fazer o loucura. Vamos ver o que sai. A Yara, eu falei. Da Yara, cadê ela? O Nelê cai também. Vem cá, Nelê. Vamos ver o que sai. Tá tudo no meu tom, mas esquece que se viram esses homens, viu? As mulheres vão ficar no meu povo. Então vamos lá. Muito alto, né? Tem como. Muito alto, tá? E aí, vai. Roupa. Eu te conheci, meu bem, Eu te conheci, meu bem, Não acreditei, Não acreditei, Você é a carota que eu sonhei, Eu sonhei, Jamais, A gente sempre, Olhando os meus, Olhando o céu até o meu bem, Não visitei, Em graças a Deus, E aí, Vem, Tome, tome, tique, tome Eu sempre esperei com todo amor Jamais e mais te entendeu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Agora é você Quando eu te conheci, meu bem Na ordem eu te vejo Você é a garota que eu sonhei Eu sonhei Seus olhos lidos sempre Olhando nos meus Olhei no céu até meu bem É graças a Deus Te ver e me encontrar Eu sempre esperei com todo amor Jamais imaginei Jamais imaginei meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Que você existia Mas que as minhas se afazem Não me procure mais Mas que as minhas se afazem Mas que as minhas se afazem Será melhor que eu venho O que eu venho O que eu venho Se ainda presconsei Se ainda presconsei Mas se tiver Se ainda presconsei 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 Obrigada. 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 Agora sim. Vamos lá. Não. 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 Eu sou tão menina pra me namorar. Então por que será que eu gostar? De mim é uma obra menina. Eu vou vencer para poder amar. Vou fazer força para chorar. Eu vou vencer para olhar para mim. Não. Não. Eu sou uma peinada. Eu sou uma namorada. Eu sou capaz de confessar. Não. 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 Minha primeira De ilusão